Boletim VimTV Notícias, oferecimento buscaqui.net, o seu site de buscas em Montes Claros e região. Quem procura? Buscaqui.net Olá, confira os destaques desta edição do VimTV Notícias. Governo de Minas esclarece sobre programa de vacinação contra a Covid-19. Casos de síndrome respiratória aguda aumentam no país. Sesc abre inscrições para a Escola dos Esportes. E conheça a luta dos quilombolas no Vale do Jequitinhonha. Eu sou Jéssica Soares e esses e outros destaques você confere agora no VimTV Notícias que está começando. E o governador Romeu Zema esclareceu os planos que Minas quer traçar para a vacinação da Covid-19. O plano de contingência para a vacinação contra a Covid-19 é o plano de preparação para que tudo ocorra bem quando a vacina chegar ao Brasil. Eu quero lembrar que todo programa de imunização é uma questão federal. O Ministério da Saúde é quem tem coordenado toda essa questão da aquisição das vacinas. O nosso Estado tem acompanhado e tem participado também. Nenhum Estado terá privilégio ou será prejudicado no que diz respeito à vacinação. E nós estamos fazendo toda a lição de casa para que quando a vacina chegue, ela possa ser distribuída imediatamente para os 853 municípios. Não adianta a vacina chegar e essa logística não está pronta. Então, já tem meses que a Secretaria Estadual de Saúde tem trabalhado na questão. Nós já adquirimos mais de 50 milhões de agulhas e seringas que serão utilizadas nesse processo de vacinação. Já adquirimos também mais de 700 câmeras frigoríficas para estar armazenando as vacinas que precisam ficar numa temperatura baixa. E, além disso, estamos orientando todos os profissionais de saúde sobre como lidar com esse material, armazená-lo e também aplicá-lo. E a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros estarão fazendo uma função muito importante, que era estar escoltando e distribuindo essas vacinas por todos os municípios do Estado. Tudo está sendo preparado e planejado para que ocorra da melhor forma possível. Sim, o coronavírus continua presente no meio da sociedade. Todos os dias, infelizmente, nós temos novos casos e também óbitos no Estado. Estão falando de uma provável segunda onda. Isso demanda mais cautela ainda. Então, vamos continuar usando máscara, vamos continuar com as medidas de higienização, vamos continuar com o distanciamento. Tudo isso é muito importante para salvarmos vidas. Minas Gerais, até o momento, fez muito bem. A menor taxa de óbito do Brasil e tem tudo para continuar sendo um Estado exemplar. Só depende de cada um de nós. E os casos de síndrome respiratória aguda aumentam no país. Confira na reportagem da TV Cultura. Dores musculares, febre, calafrios e falta de ar são sintomas da síndrome respiratória aguda grave, que é uma complicação da síndrome gripal e pode evoluir rapidamente a insuficiência respiratória. Pode ser por infecção bacteriana, pode ser por outras infecções virais, por exemplo, do H1N1, como a gente teve em 2009, a pandemia aqui, obviamente, nem se compara com a atual. E, claro, que isso é muito levantado no coronavírus. Neste ano, quase 98% dos casos de síndrome respiratória aguda grave no Brasil foram provocados pela Covid-19. E o número de pacientes com essa síndrome voltou a subir, segundo o levantamento divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz. Das 27 capitais brasileiras, 12 estão em potencial moderado ou forte de crescimento de casos. O relatório da Fiocruz leva em conta o monitoramento semanal da InfoGripe, com dados coletados até o último sábado. A última vez que o país registrou aumento como este foi na semana de 28 de junho a 4 de julho, pico da pandemia do SARS-CoV-2. Quando a pandemia chegou, nós mobilizamos a população, o poder público, várias medidas para poder fazer um controle através de distanciamento, evitar aglomerações, as pessoas terem recomendações de higiene. E, a partir de um determinado momento, isso foi se flexibilizando. Então, ainda tem muitas pessoas que são passíveis de serem infectadas. Aqui em Santa Catarina, 13 das 16 regiões de saúde estão com risco gravíssimo de contaminação para o novo coronavírus. E apenas uma região tem o número de leitos disponíveis considerado moderado. A taxa de ocupação das UTIs no estado passa de 82%. É importante ter leitos dedicados para poder atender de forma prioritária e, então, é importante uma atenção para o nosso sistema único de saúde. Cuidados simples podem diminuir o contágio da Covid-19 e, consequentemente, os casos de síndrome respiratória aguda grave. A lavagem de mãos, claro, com álcool em gel ou com água e sabão, o uso de máscara e o distanciamento social, isso vai ser ainda essencial. E confira depois o intervalo. Sesc abre inscrições para a Escola dos Esportes. O Vim TV Notícias volta daqui a pouco. E aí, você é de Montes Claros? Então pare de perder tempo. Quando buscar por empresas e serviços, busca aqui. O Busca Aqui é da cidade e facilita a sua vida. Com apenas uma busca, você acha rapidinho aquilo que você procura. O Busca Aqui é de graça. Não perca o seu precioso tempo. Quem procura, busca aqui. O Sesc está com inscrições abertas para a Escola dos Esportes. Quem tem as informações é o repórter Gustavo Pego. Hoje nós estamos aqui no Sesc Montes Claros para saber sobre a abertura das inscrições dos cursos para esporte e cultura. E quem vai dar mais informações para a gente é o Supervisor de Serviços Sociais, o Adão Soares, que está aqui com a gente. Adão, bom dia. Conta para a gente quais são esses cursos disponíveis para que as pessoas possam fazer as inscrições. Bom dia. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. O Sesc é pioneiro a democratizar o acesso a práticas esportivas e culturais. E por isso, nesse ano, ele já lançou o seu edital para 2021. Para a Unidade Montes Claros, nós temos atividades na área do esporte e da cultura. No esporte, nós temos o futsal, o vôlei, o judô e a natação. Para a área da cultura, nós temos a música, com musicalização, canto e também o violão, além do teatro. E na dança, nós temos o balé, ritmos, ritmos nordestinos e dança de salão. Então, são uma série de atividades que oportunizam toda a comunidade a estar participando das atividades aqui dentro da nossa Unidade Sesc. Adão, e como que o pessoal de casa pode realizar essas inscrições? Por modo presencial, online? Muito importante essa pergunta, porque nessa etapa de inscrições, não é necessário que o candidato interessado venha até a Unidade Sesc. Todo o processo será virtual, por meio do nosso site, que é os cursos.sescmg.com.br. Lá o candidato vai preencher o formulário na modalidade que ele tem interesse e aí nós faremos a seleção. Apenas na última etapa, na apresentação dos documentos comprobatórios que foram apresentados lá, os dados do formulário, é que nós convocaremos o candidato à Unidade. Então, se tiver qualquer dúvida, pode também nos ligar no 2104-5100, que nós iremos passar todas as informações. Adão, além das vagas gratuitas, existem as vagas para aqueles que fazem o pagamento das mensalidades. Como que ocorre essas duas inscrições? É isso mesmo. Como eu disse, o Sesc, ele democratiza o acesso à cultura e também às atividades esportivas. Aquele candidato que não tem a renda familiar de até três salários mínimos, que são os candidatos que podem participar do programa de gratuidade, ele pode participar conosco pagando a mensalidade, que é um preço extremamente acessível. Então, tem essa oportunidade também. Nós temos vagas pagantes para todas as modalidades que eu citei, com preço realmente compatível com o mercado e que eu tenho certeza que também fazem com que as pessoas que não participaram do processo tenham condições de participar conosco de forma pagante. Uma dúvida que o pessoal de casa pode ter em relação às aulas que serão presenciais. As aulas seguem todos os protocolos das prefeituras, não é isso? Isso mesmo. Atualmente, nós já estamos com as nossas atividades em funcionamento, seguindo todos os protocolos da prefeitura, dos decretos municipais e também da vigilância sanitária. Temos também os nossos protocolos internos, possibilitando a segurança, a comodidade e principalmente a preocupação e o cuidado com os nossos clientes. Então, as nossas turmas estão reduzidas, com horário realmente de atendimento ao público preferencial, a crianças, a jovens e a idosos. Então, a gente está seguindo os protocolos internos da instituição, mas com base também no decreto municipal. Adão, só queria que você frisasse novamente o site para poder fazer a inscrição e o telefone para algum tipo de dúvida que as pessoas possam vir a ter. Então, para mais informações e inscrições, basta acessar o nosso site, que é o cursos.sescmg.com.br ou nos ligar por meio do telefone 2104-5100. Ok, Adão, muito obrigado. Gustavo Pego, para o VimTV Notícias. E agora vamos falar de futebol. O técnico do Cruzeiro, Luiz Felipe Scolari, foi indicado pela FIFA como um dos melhores técnicos do século. Eu estou muito feliz, lisonjeado com essa escolha, sendo um treinador sul-americano distinguido com essa honraria, estar entre os dez melhores nesse século é algo que eu não esperava, mas que me deixou bastante satisfeito. E estar entre aquelas pessoas com as quais eu convivi por muito tempo, com as quais eu convivi quando estive na Europa, pela amizade que tenho com eles, é uma distinção, é uma honraria, é algo que te deixa agradecido a todos aqueles jogadores que te ajudaram a conseguir esse status, essa situação, a todos aqueles que participaram da minha vida esportiva. Então, eu estou feliz, mas acredito que aqueles que conviveram comigo desde o início também estão muito felizes, porque a gente foi lembrado num momento tão diferente dessa vida, tão diferente no futebol, e que nesse momento em que eu estou no Cruzeiro novamente, tentando uma situação nova para o nosso time, para o nosso Cruzeiro, é algo que eu acho que marca, e marca de uma forma muito bonita. Então, eu agradeço de coração a todos pela lembrança do meu nome. Parabéns ao Filipão e a toda a sua história no futebol mundial. E veja depois do intervalo, a luta das comunidades quilombolas na Comunidade Raiz, no Vale do Jequitinhonha. O MTV Notícias volta já já. Ei, você é de Montes Claros? Então, pare de perder tempo. Quando buscar por empresas e serviços, busca aqui. O Busca Aqui é da cidade e facilita a sua vida. Com apenas uma busca, você acha rapidinho aquilo que você procura. E o Busca Aqui é de graça. Não perca o seu precioso tempo. Quem procura, busca aqui. Estamos de volta e agora você vai conferir a previsão do tempo de Montes Claros e região. Segundo o Instituto Climatempo, a previsão é de sol com muitas nuvens com pancadas de chuva no fim do dia. As temperaturas devem oscilar na marca dos 28 graus à máxima e 19 graus à mínima. A umidade relativa do ar fica na casa dos 72%. Confira a temperatura em algumas cidades norte-mineiras. Em Engenheiro do Alabela, máxima de 31 graus. Em Glaucilândia, máxima de 29. Em São João do Paraíso, máxima de 29 graus. Em Campo Azul, máxima de 28 graus. Em Buritizeiro, máxima de 26 graus. E no fechamento do mês da Consciência Negra, você vai ver a luta das comunidades quilombolas na comunidade raiz do Vale do Jequitinhonha. Confira na reportagem de Valéria Esteves. Nada de vô e de vó. Era pai véia e mãe véia. Tradição não vira pó. No quilombo de raiz, em Presidente Kubitschek, Minas Gerais, a busca pelo direito ao território é intensa. Em meados de 2014, mais ou menos, eu fui substituir uma liderança da comunidade em um colóquio em Montes Claros. E ali naquele colóquio, foi onde eu percebi, eu ouvi os relatos dos quilombolas, dos indígenas, ouvi a organização deles enquanto comunidade, da luta deles, que eram a mesma da gente. E ali naquele momento, a gente já era um grupo diferenciado, e ali naquele momento eu reconheci enquanto quilombola. E mesmo tendo se compreendido como quilombolas, recentemente, lutam para cultivar suas roças de toco há gerações, visto que as terras que arrendavam no passado foram tomadas por grandes plantios de eucaliptos. Uma das finanças de toco, quando ia fazer o roçado, juntava as caíras de cisco e queimava, ele vinha covar, plantava milho, plantava feijão. Esses quilombolas são apanhadores de flores sempre vivas, que manejam o uso de diversos ambientes da Serra do Espinhaço Meridional em Minas Gerais, onde realizam atividades de cultivo de roças, criação de animais e a coleta de flores sempre vivas e ornamentais. Os seus modos de vida tradicionais se integram ao meio ambiente, de modo a promover um equilíbrio entre homem e natureza. Em momentos de dificuldade financeira, a sabedoria da mãe de Dona Terezinha conduzia os filhos à Mata do Cerrado, onde os frutos nativos alimentavam sua prole. Ela saía conosco, não estava com fome, ela saía conosco para o cerrado, para os campos, procurando fruta do campo. Ela tinha o piqui, panã, coco. Quando ela achava um caixa de coco, de um jeito que quebrava, ficava leve, graças a Deus. Quebrava ele, sentava conosco, comia aquele caixa de coco, parecia que era o alimento do dia. Os jovens da comunidade têm gana para trabalhar o processo de identidade que os reconhecem como povos tradicionais. Querem contar sua história conhecendo qual o papel do negro na construção política, social e cultural do Brasil. Mas o que os move? Porque a gente tem medo de que as crianças não conheçam onde se põe a flor, onde se colhe lenha e que perca a nossa tradição. Até mesmo de fazer o artesanato. Porque se a gente não tem flor, a gente não tem artesanato. E se a gente não tem território, a gente não tem como sobreviver. E uma das pautas da juventude é essa. Que a gente luta para permanecer no nosso território. A comunidade de raiz perdeu território ao longo dos anos. Contudo, tornaram seus quintais produtivos. Olha só a quantidade de alimentos plantados na casa da dona Efigênia. Bem cedinho, encontramos ela cuidando da horta e sua filha Isabel dando aquela mãozinha. Tem criação de pequenos animais, frutas, hortaliças, ervas medicinais. Dá até gosto de ver essas tangerinas, pensadeus. E hoje tem franguinho na panela e couve cortada bem fininha. Ah, e biscoito de polvilho. É tradição no quilombo de raiz. Raiz é conhecida pelo seu artesanato com capim dourado. As mulheres produzem peças há mais de 20 anos. Uma vai ensinando para a outra. Antes, elas trabalhavam com capim de cheiro, até evoluir para o capim dourado. Todas são apanhadoras de flores sempre vivas. O curioso é que eles utilizam vários ambientes da Serra do Espinhaço, considerada a caixa d'água do semiárido mineiro. Ela é fundamental para a manutenção dessa paisagem, como produtora do seu principal ativo, além de alimento, uma beleza cênica extraordinária para a humanidade, poupadora e produtora de água para uma rede imensa de cidades, uma região em que a segurança hídrica é extremamente vulnerável e ameaçada em tempos de mudanças climáticas e redução de chuvas nessas regiões. No período da apanha de flores, habitam em ranchos de lapas. Mais do que só produção de alimentos e de produtos agrícolas, produção da vida. Porque esse momento, inclusive, que eles estão em cima da serra, é um momento em que comunidades diferentes se encontram, porque são terras de uso comum. É um regime agrário de uso comum das terras, em que o parentesco é uma grande referência de direito de uso. São os direitos costumeiros, que a gente chama. Então, é a transumância que dá essa variação que esses grupos vão fazendo. Agradeço, meus colegas, por lhe ter muita estima, Mas é que o resto da história não se cabe nessa rima, pois fiquem todos com Deus, que lhe guarde os meus e os seus, vamos seguir nossa fina. O Vim TV Notícias está chegando ao fim. Você já sabe que para sugerir reportagens à nossa produção ou rever as edições passadas, é só entrar em contato através das nossas redes sociais. Eu fico por aqui e deixo você com a vó suave de Vivi Norma. Até segunda-feira. Um refúgio onde eu passe os bons momentos E da janela sentir o rosto do vento No quintal deitar sobre a grama verde da terra Respirar o ar puro Plantar e colher pelo chão Cada fruto maduro E pensar no futuro A vida anda tão depressa Que prega também Tantas peças Eu quero um refúgio pra poder Respirar e acalmar Refúgio, casa Lá na serra Filhos correndo Sobre a terra Flores do campo Aves, fontes, águas E o verde da mata Boletim Vim TV Notícias Oferecimento Busca aqui ponto net O seu site de buscas em Montes Claros e região Quem procura? Busca aqui ponto net José Vim TV Notícias Santoro Vim TV Notícias Vim TV Notícias